Youtube, mais um vídeo para vocês do canal Maroworld, com o Marcel, vamos fazer Lá eu vou falar um pouco desse macarrão instantâneo, o copo nudos, o famoso copo nudos Tem uma outra marca, normalmente, que eu não vou mencionar aqui, porque o que eu estou focando é nessa marca Pode ser que tem muitos que conhecem e muitos que não conhecem essa marca aqui no Brasil ou em outras partes do mundo A marca Marouchan é a marca número 1 dos Estados Unidos em produção Tanto que ela é muito vendida e a produção que eu encontrei no mercado comum é na Califórnia Se não me engano, deixa eu ver aqui, ah, está aqui, o endereço, se vocês observarem, fica nos Estados Unidos Aí vocês pegam, vocês abrem, pode ver Uma praticidade que eu já percebi da Marouchan Essa empresa aqui era bem antiga, ela tinha em Japão Uma O copo é de isopor, você não queima a mão Duas Tem sabores diversos, como carne assada e camarão E vem pedaços do camarão, no caso, se for carne assada, pedaços de carne Pode até colocar um pouquinho mais de... Você pode até colocar, sabe o que aqui, um pouquinho mais de... Ó, minha briga e um pedaço de carne Agora vamos colocar um pouco de água quente, eu já deixei aquecido, para adiantar o vídeo, o vídeo não fica muito longo Aguarde três minutos Agora eu vou te mostrar para vocês como ficou o nosso macarrão Com o nosso macarrão É... É, ó, vem pedaço de carne, ó Se vocês observarem Um pouco de ervilha e cenoura Uma das facilidades é que ele ainda não queima a mão, só que não pode ser usado no micro-onças É proibido Por que está escrito aqui, ó Em inglês, ó Se vocês observarem Essa marca aqui, eu achei ótimo Deixa eu ver, vamos ver se ficou bom É Hum, é bom É ótimo É ótimo É ótimo Eu aconselho para todos que conseguiram essa marca Adquira esse produto Porque eu aprovo Gostaram do vídeo? Dê um tapinha no joinha Se inscreva no canal E teremos mais vídeos Muito obrigado, tchau, tchau